O que é aquilo? Deve ser a novidade do ano. É o nosso palador? Que coisa é aquela? É o seu palador, é o seu palador. 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 É o seu palador. É o seu palador, é o seu palador. É o seu palador, é o seu palador. É o seu palador, é o seu palador. Peraí, quem é você? Você sabe quem eu sou. Sei. Seu amigo de sempre, homem-aranha. É o seu palador, é o seu palador. É o seu palador. É o seu palador, é o seu palador. É o seu palador, é o seu palador.